Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui, a gente vai estar fazendo um Pac-Man com a biblioteca Alegro, a gente fez com outros sistemas, agora a gente vai fazer com Alegro, o princípio é praticamente o mesmo, a gente começa aqui procurando uma imagem para poder montar o nosso tabuleiro, escolher essa imagem primeiro aqui, salvar ela ali na área de trabalho, Belezinha, eu fiz uma versãozinha com Autoid e uma com o Java, dessa vez a gente vai estar fazendo com a biblioteca Alegro em C, C, C++, enfim, agora a gente vai ter que estar editando aqui a nossa imagem, primeiro eu vou salvar a imagem aqui, fazer uma cópia dela, Dentro da nossa pastinha Pac-Man, vou chamar aqui de fundo, vai ser o fundo do jogo, a gente vai deixar somente o tabuleiro, somente o cenário, Apagar todos os itens, os pontinhos, fantasmas, tudo, vão deixar somente o cenário, pode apagar aqui uma borracha, do jeito que a pessoa achar melhor, A gente recorta aqui os objetos, estou mostrando como se faz, e é isso aí, quando terminar vai ficar assim né, somente o fundo, Olha o tamanho dela aí, aqui é os objetos, eu coloquei tudo dentro de uma imagem, chamei de itens, está o Pac-Man, a esquerda, para a direita, fechado, tem os fantasminhas aqui, E a pílula, aqui tem a nossa fonte né, 28, uma pastinha com sons, uma nova aqui que vai ser o source, a gente vai colocar o programa né, o script, Belezinha, vamos criar aqui um projeto, pode ser em C, C++, tanto faz, a gente não vai utilizar nada do C++ por enquanto, Vou chamar aqui de Pac-Man, salvar lá na nossa pastinha, na área de trabalho, no meu caso, dentro da pasta source, que é o código né, Vou colar aqui o nosso script padrão, vamos salvar e fazer um teste, Belezinha, apareceu a nossa janelinha básica, só que eu quero que a janela seja um pouco maior né, colocar aqui 1048 por 670, Belezinha, ficou bem grande, vamos colar aqui, nossos ponteiros, dos bitmaps, Vamos chamar aqui né, agora tem outra novidade, que é esses dois pontinhos né, para que serve isso? Bom, vamos voltar aqui na pasta, a gente está vendo que o script está dentro da pasta source né, Dentro do source, e a nossa imagem está do lado de fora, a gente precisa sair, para poder buscar a imagem dentro da outra pasta img, Para isso que servem esses dois pontos, ele faz com que a gente volte o diretório né, Um nível aí, para depois sim, ir para a imagem ali, para a pastinha da imagem, Bem bacana, está navegando por aí, Agora eu vou exibir aqui a nossa imagem de fundo, Colocar aqui para destruir as imagens né, os bitmaps, Quando terminar o programa, e vamos fazer um teste aí, Belezinha, está aí o nosso fundo, já no programa né, Vamos continuar aqui, criar uma funçãozinha, tipo void, chamada mapa, Ela vai fazer a matriz dos nossos pontos, dos nossos, da nossa pílula, etc, Aqui eu vou criar os objetos né, as nossas estruturas, Aqui dessa vez a gente vai adicionar mais um item, que é o dir né, a direção, Vai iniciar ali com dois, dizendo que ela está indo para a direita, O pacman vai estar virado para a direita, Jóinha, mostrar a imagem aqui, Tem o número no centro, Ele inicialmente vai estar no centro, E mais o comprimento dele, ele vai para a direita, Menos o comprimento, ele vai para a esquerda, Depois eu vou mostrar como funciona, Então beleza, agora a gente vai criar as variáveis do jogo né, Criar o nosso mapa, vai ser o primeiro, vai ser a nossa matriz aí, Aqui a nossa função mapa, ela vai receber um argumento de, Vou colocar aqui em, Vamos já chamar a função mapa, E enviar o valor 1 para ele né, Vai ser sim ou não, 1 ou 0, Então vai iniciar com 1, Aqui embaixo a gente vai criar a função mapa, E o que ela vai fazer, Tipo void, Não tem nenhum retorno, Vai receber um argumento, Eu vou guardar aqui na variável mod, Então beleza, Inicialmente eu vou criar duas variáveis, I e J, Para a gente poder fazer o nosso, Beleza, A gente vai criar uma variável, De tipo char né, Vai ser uma matriz, Vai ser uma de MP, Vai ser o nosso mapa, Ele vai estar trabalhando junto com o mapa lá de cima, Esse é também de 31, Onde a gente vai estar colocando, As posições dos nossos objetos, Nosso mapinha, E a imagem aqui, Para aqui ó né, Onde for parede, A gente vai colocar o número 1, E aqui a gente vai ter 28 posições, Contando os pontinhos, E as paredes né, Essas posições a gente vai estar utilizando, Para poder exibir os nossos objetos, E de vertical a gente também vai ter 31 né, São 31 pontinhos, Tentei um aí para o 28, Belezinha, Aqui vai ser bem simples né, Onde for o número 1 vai ser parede, Onde for o número 2 vai ser os pontinhos, Onde for 0 não vai ter nada, E onde for o número 3 vai ser as nossas pílulas, Então vamos começar a colocar aí os valores do mapa, Eu vou mostrar aqui um exemplo né, Só um pedacinho, Então por exemplo, O primeiro número vai ser o número 1, Que vai ser uma parede, O seguinte vai ser o pontinho né, 2, Depois 2, 2, E assim a gente vai contando, Até chegar aqui ó, Que aqui são mais duas paredes né, Ao invés de ter ponto, A gente tem parede, Então a gente coloca 1, 1 novamente, E depois continua com 2, Até contar os pontinhos, Belezinha, Depois é só completar né, Acho que já deu para entender, Então vou catar os valores, Que eu já tinha feito né, Esse mapa, Vou colar ele aqui, Então aí os valores né, 1, 2, 3, E o 0 aqui, Já é, Já é, Agora vamos criar os nossos dois laços né, De 31 por 28, E aqui vai ser o seguinte, Eu vou colar aqui para ir mais rápido né, Se o mod, Se a nossa função, Recebeu o valor 1 né, O valor positivo aí, Então ele vai ficar transferindo, Tudo que tem no MP, Que é o nosso mapa, Para a nossa variável mapa, Que a gente criou lá em cima né, E eu quero que ele, Que ele transfira isso, Somente uma vez, No início, Por isso que eu criei, Essa variávelzinha mod, Até coloquei aqui né, Chamou, Enviou o número 1, Ele vai fazer, Essa leitura do mapa, Mas só uma vez, Porque depois, O mapa vai estar sendo chamado, Várias vezes, E se por acaso, Um objeto for destruído, Eu não quero que ele volte outra vez né, Então agora, Eu vou chamar o mapa, E enviar o zero, Aí ele não vai mais, Transferir o mapa de volta, Bem simples, Aqui embaixo, Vai ser a exibição dos pontos, Caso ele encontrar, O número 2, No nosso mapa, Ele vai estar substituindo aí, Vai estar adicionando, A imagem do ponto né, Dos pontinhos, Que é esse 3 e 10 né, Vamos ver o que que é isso aqui, Aqui no Pac-Man, Quando eu pegar a posição, Até o 10, Então x e posição y, Ele vai estar lendo, Este quadradinho aqui ó, Que vai ser o nosso pontinho, Eu vou estar utilizando, A própria imagem do Pac-Man, Para fazer o ponto, E 6 por 6, O J vai estar multiplicando né, Por 28, E o I vai estar multiplicando, Por 21, Para poder, Os pontinhos se espalharem aí, Pela tela, De forma organizada, Belezinha, Eu coloquei esse mais 16, Se vocês pegam um pouquinho para baixo, Aqui eu tenho que colocar, Tipo int né, Vamos fazer um teste para ver, Joinha, Está posicionado, Todos os nossos pontos, De acordo com o mapa, É um sisteminha bem, Eficiente, Agora a gente vai estar adicionando, As pílulas, E vai ser a mesma coisa, Se ele encontrar o número 3, No mapa, Ele vai estar exibindo, A nossa pílula ali né, 27x, E 0y, Deixa eu mostrá-la aqui também, Né, Lá embaixo os números, Chegou no 27x, E 0 lá em cima, Que é o y, Então, Ele vai estar mostrando, Essa, Esse desenho aqui, Né, Essa figura, Da nossa pílula, Vou fazer um teste também, Está aí, As nossas 4 pílulas adicionadas, Já é, Já é, Agora vamos criar, A função dos controles, Né, Nosso control, Função do tipo void, Como eu falei, Cada personagem se comporta de um jeito, Então a gente tem que fazer, A função controle, Para cada uma, Diferente, Nesse caso aqui, O pacman é bem diferente, Né, O movimento dele, Então tem que ter um, Um tratamento especial, Então se, Se por acaso, Eu pressionar para a esquerda, Vai ser o nosso padrão, Vai ser o nosso padrão, E no nosso mapa, Na posição em que o pacman está, Né, A posição y, E a posição x, Menos um, Que quer dizer, Uma posição anterior, A que o nosso personagem está, A direção dele, Vai passar a ser zero, Quer dizer, Que ele está andando, Para a esquerda, Né, Porque, A posição anterior dele, Não é uma parede, Então ele pode ir, Porque não tem parede atrás, Vou colar esse sisteminha, Para os demais, E para as demais posições, Que é o up, Né, Para cima, Já no up, A gente vai mexer com, O eixo y, Se eu estiver indo para a direita, E a posição do personagem, A posição x dele, Né, Para frente, Não for uma parede, Então a direção dele, Vai ser dois, Ele vai poder andar para frente, A mesma coisa para baixo, Né, Se a posição y, Mais um, Que é para baixo, Não for uma parede, Então ele vai poder descer, A direção vai ser igual a três, Agora aqui eu vou colocar, O que ele vai fazer, Caso as direções, Sejam zero, Um, Dois ou três, Né, Então é o seguinte, Se a direção for zero, Ele vai poder ir para a esquerda, Mas também eu tenho que verificar, Se não tem parede ainda, Né, Ele vai ter que parar, Né, Então é só repetir aqui, Então no mapa, P.y, E p.x menos um, Uma posição anterior, Se ela não for parede, Nosso p.x, Ele vai perder, Né, Ele vai voltar para trás, Eu também vou mudar a face, Pac-Man, Né, A imagem, Ele vai estar virado para a esquerda, Ou virado para a direita, Então eu vou repetir aqui, O código, Fazer mais direções, Se for um, Se for dois, Se for três, No caso aqui, Se for um, É o p.y menos um, Né, Para cima, Aqui eu não preciso estar, Trocando a imagem, Então eu vou remover isso aqui, Ele só vai estar, Subindo, P.y menos um, Embaixo, Ele vai estar indo para frente, Né, P.x mais mais, A posição, Wx, Vai estar ganhando 41, Que é o tamanho, E embaixo, Que é a última, Que é para baixo, Vai estar ganhando, O p.y, Agora vamos chamar a função do controle, Aqui no laço while, Vamos ver essa chavinha aqui, Beleza, Aqui o x, Ele tem que estar ganhando, Né, P.x, Mais, E aqui, É p.y, Mais, E também, Agora vamos colocar a imagem do pacman, Inicialmente vai dar um probleminha aqui, Porque o nosso pacman está se movendo um pixel, Né, De pixel em pixel, E, Não pode, Tem que ser o mapa inteiro, Para isso eu vou ter que estar multiplicando, Esse pixel, Por 28, Então ele vai dar 28 pixels de uma vez só, Deixa eu colocar aqui tudo em um, Né, Que vai ser a primeira posição, E agora a gente vai fazer um teste, Agora está funcionando, Só que eu preciso alinhar ele aqui, Para isso eu vou ter que colocar um valorzinho aqui, Para compensar, Colocar 8, Belezinha, Agora está, Agora vamos fazer a posição Y, Né, A posição X está funcionando, O Y eu vou colocar o valor dele vezes 21, Vai estar pulando de 21 e 21 passos, Eu já sei que eu já tinha medido antes, Aí, Belezinha, Só que eu também tenho que compensar, Né, Ele está muito para baixo, Se ele subir eu vou ter que tirar 7, E aqui eu vou tirar 7, Belezinha, Agora está certinho, Testar para o mapa inteiro, Beleza, Agora eu vou aumentar o tempo aqui, Que está muito rápido, Testar de novo, Bacaninha, Agora vamos dar a animação para o nosso Pac-Map, No centro, Ele vai para a esquerda, Ou vai para a direita, Conforme a animação, Então vamos ver como vai funcionar isso, Eu vou criar duas variáveis aqui, Do tipo inteira, Uma vai se chamar Move, Ela vai iniciar com 0, E a outra eu vou chamar aqui de X, Começar com 0 também, Aqui a gente vai criar um sistema, Para o Pac-Map poder estar se animando, Vou colocar aqui, Um comentário, Que ele vai estar abrindo e fechando uma boca, Então vai ser o seguinte, Se o Move, Ele inicia lá com 0, Se ele for maior que 4, Ele vai contar até 4, Se ele passar de 4, O X, Ele vai ser igual a 0, Ele já é 0, E o Move, Ele vai estar sendo igual a 0 também, Ele vai contar até 4, Ele vai voltar a ser 0, E embaixo vai ser o seguinte, O Move, Vou colocar uma coisinha nova aqui, Mais, mais, Ele vai estar ganhando, Ele vai estar ganhando, E ainda vai estar comparando, Após ele ganhar, Ele for maior que 1, Então o X, Ele vai passar a ser 42, Ele vai estar trocando, A imagem do Pac-Man, Para a frente, Aqui eu só adiciono o X, Ao WX, E vamos fazer um teste, Só isso já é o suficiente, Já está animando, Aquele mais, Mais, Faz com que ele conte, Conte até 4, Volta a ser 0, E toda vez que ele vira 0, A boca fecha, Bom, Por enquanto é só isso, Espero que o pessoal tenha gostado, Entendido aí, A gente vai continuar esse tutorialzinho, Do Pac-Man, Na linguagem C, Até a próxima aí galera, Valeu, 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 A CIDADE NO BRASIL